Olá meus amigos, a Air Construção traz irmão um vídeo para você, quero agradecer a todos vocês pelo carinho e sempre acompanhar o meu trabalho, então meus amigos estamos aí novamente aqui né, já estamos em outra eu vim aqui fazer uma, assentar um piso aqui para uma amiga aqui, para vocês verem, aqui vocês podem observar, aqui eu já pedi meu auxiliar né, meu ajudante para dar uma lavada no piso, para tirar toda a poeira para que vem sair o resto da tinta, entendeu, e vem tá agarrando aí, fixeando a parede, ficando bacana, certo, aí eu vou tá mostrando para vocês o banheiro banheiro lá, eu vou dar o acabamento, e vai ficar top de linha, e já pode observar umas aqui dentro da água, aqui nós já aproveitamos tipo assim, para tirar o, aqui pode tirar só a poeira, mas como ele já quis colocar ela aqui dentro da água, mas não tem problema nenhum bom que ela, ela já vai lavar ela, ela vai agarrar bacana, vou tá mostrando vocês lá, a parte dentro do banheiro aqui nós vamos usar na parede C2, já tá aí, curtindo ali, por alguns minutos, que deve ser feito aqui, que o fabricante pede né, é 10 minutos, então, nem sei, vamos seguir a norma, tudo certo então, amigos, aqui é o banheiro, que eu vou mostrar para vocês, é, agora né, e antes, e antes começar a sentar o piso, vou mostrar a vocês agora, e vou tá mostrando para vocês aí, o final, entendeu, tudo acabadinho, como é que ficou o trabalho ali, como é que ficou o meu trabalho, aí vocês vão avaliar, certo, se você gostar, deixa nos comentários, aí, você que está chegando pela primeira vez também, se inscreva no canal, né, ativa o sininho de notificação, deixa o like, beleza, amigos, nós estamos também, é, no canal aí tem, é, nós estamos seguindo, é, dando procedimento aí, né, segmento dos vídeos lá da construção lá, que não começou do zero, fez planagem e tudo mais, beleza, beleza, então, hoje, sabadão, estou aqui, é, vou dar uma reforma, reforma, não, vou dar uma geral nesse banheiro aqui, assentar o piso, né, assentar o piso do chão, e vou deixar aqui tudo acabadinho aqui para o cliente, beleza, eu só vou mostrar para vocês aqui tudo acabadinho, como é que ficou, e vocês vão estar avaliando. Então, meus amigos, já deu aqui, já, início aqui, né, no assentamento do piso, né, aí, no fundo, nós vamos fazer um nicho aí, para colocar os produtos, shampoo, e outras coisas, já assentamos o piso lateral das duas paredes, e no fundo, nós vamos colocar uma 3D, 3D vai ficar destacar bastante, e ao lado aqui, nós vamos colocar aí um detalhe, uma partilha de vidro, né, aqui ao lado, para destacar mais esse banheiro. Acompanhe o vídeo aí para vocês verem. Agora eu vou estar fazendo aqui essa parte de baixo aqui, agora, ó, vou estar fazendo essa parte de baixo aqui, e vou estar mostrando para vocês ele tudo, é, instaladinho, vou estar mostrando para vocês aqui o vaso, né, aqui vou estar colocando aqui o acabamento aqui também, que vai ser uma, uma válvula, né, e aqui também tem que deixar a altura tudo bacaninha, é, eu medida já lá, no vaso, a altura aqui, né, da, dessa saída de água aqui para o vaso, é 31, 31 a altura aqui, então, é a medida do vaso, e já fiz a instalação aqui, porque aqui não estava feita não, beleza? Para vocês verem aí, meus amigos, ó, tomara que vocês gostam, aqui eu sentei o porcelanato aqui também, ó, aqui está um pouco escuro, para vocês verem, ó, aqui eu sentei o porcelanato aqui, ó, como é que ficou top, o porcelanato, muito bacana mesmo. O amigo, ele já está rejuntando já, então é isso aí, não esqueça de se inscrever no canal, deixe um like aí, compartilhe muito com os amigos, tamo junto. Então, meus amigos, já finalizamos aqui já, a saída, né, o, o restante do rotepeco que eu mostrei para vocês, ele já finalizamos, colocamos lá também a, a parte de baixo lá do, dessa parte, é, no detalhe lá, né, para vocês verem, como é que ficou essa fachadinha aqui, ficou top, né, primeiro ficou um detalhe bacana, só lá no fundo que nós não colocamos, olha para vocês verem como é que o, esse 3D ficou top, é, agora eu vou estar colocando os acabamentos aqui, ó, os acabamentos do, da válvula, do, do chuveiro, e do registro ali, aqui, que fornei essa aba para, o válvula aqui, para dar descarga, no base, bacana, para vocês verem lá, olha o nicho para vocês verem como é que ficou top, para vocês verem, coloca shampoo, né, sabonete, e outras coisas demais, aí, para vocês verem, para vocês verem, como é que ficou top de linha mesmo. Se você gostar aí, quiser estar acompanhando aí, o meu trabalho aí, é só se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, que você vai ter recebendo todos os vídeos novos aí, em primeira mão, beleza, meu amigo? Esse banheiro aqui, ele tem 2,80m por 1,25m de largura para você ver, muito bacana, beleza? Aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, já, eu coloco no vaso, aqui eu vou colocar, 2 ralinho, né, 2 ralinho conhecido como, ralinho inteligente, beleza? Vou mostrar para vocês aí, é, ele funciona assim, um ralinho, ele, a hora que vai, querer que a água desce, só pida em cima dele, na água desce, aí, para fechar o ralinho novamente, por causa do mosquito, aí, só tirar o pé, ele sobe e veda toda, entrada de mosquito aí, nesse ambiente aqui, ó, porque é muito perigoso, os mosquitos da dengue, então, esse ralinho não vai deixar, é, quando eu estiver utilizando ele, o ralinho não vai deixar, a mosquita desolvar lá dentro, dentro do ralinho, bacana? Põe o vídeo que eu vou dar mais um para vocês, ó, oi os amigos, dando o final aqui no rejuntar agora, para vocês verem, como é que é muito bacana o rejuntar, o cara que tem medo, desse movimento aí, aí passa o filtro público, para tirar o acesso, e o rejuntar vai ficar, simplesmente, bacana, dá uma olhadinha, para tirar o, o acesso, aí vem com o filtro, para vocês verem, como é que ficou, viu, aí para vocês verem, e estamos, estamos finalizando aqui, já o vídeo, é, mostrando para vocês, aqui o final do banheiro, para vocês verem, como é que ficou, está ainda uma poeira, mas foi por causa do rejuntar ainda, meio poeirada ainda, para vocês verem, é, o banheiro, esse banheiro, aqui ele tem 2,80, por 1,25 de largura, 2,80 por 1,25 de largura, para vocês verem como é que ficou, top, já instalamos aqui a torneira, é, todos, é, todos os acabamentos, já colocamos, para vocês verem, colocamos o base aqui, o vaso aqui, de párbaro, ainda não está funcionando, porque acho que a caixa lá, está desligada, para vocês verem, colocamos aqui o ralo, ralo inteligente, né, com isso ficou um ralo inteligente, para vocês verem, e desse elevado, para vocês verem, quando fiz em cima, quando bate, aí é baixo, aqui é para evitar, mosquitos, e, ficando fechado, aí, aí, aqui para vocês verem, esse aqui é maior, para vocês verem, para vocês verem como é que funciona, para vocês verem como é que batalha, aqui acabou de, um pouco a pessoa vai viajar, com o avião embora, aqui é só, um modo, limitar, aí, com os vidados, aí, fica fechado, bichinho, aí, vocês verem como é que ficou, o resultado final, galera, se você gostar, quiser estar acompanhando, o passo a passo, do meu trabalho, aí, só inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, para você ter recebido, todos os vídeos novos, e tamo junto aí, voltarei no próximo vídeo, fui! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.